E a Câmara Municipal realiza, na noite desta quinta-feira, solenidade em homenagem ao aniversário de 60 anos do Grupo Escoteiro de Copacabana com a entrega de moções alusivas à data. A iniciativa é do presidente da casa, o vereador Carlo Caiado. A repórter Simone Braga tem mais informações. A solenidade em homenagem ao aniversário de 60 anos do Grupo Escoteiro de Copacabana com a entrega de moções alusivas foi uma iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado. Desde 1963, os escoteiros de Copacabana se dedicam a contribuir com o desenvolvimento de crianças e jovens através do método Escoteiro de Educação. O objetivo é formar cidadãos úteis para a sociedade que assumam seu próprio desenvolvimento pessoal. Com o apoio de um dedicado time de adultos voluntários, o Grupo Escoteiro de Copacabana atende a juventude não só do bairro, mas dos seus arredores. 60 anos é uma data há de se comemorar. Os escoteiros têm um trabalho, um desempenho fundamental de ação de cidadania, de respeito ao meio ambiente, na formação das nossas crianças e de integrar as pessoas. Então, eu me sinto muito honrado podendo estar sendo um condutor dessas homenagens, não é só uma, são várias pessoas que são representativas, que merecem esse valor da Câmara, por esse trabalho de 60 anos. Bom, o nosso grupo atende aproximadamente 70 famílias, não só de Copacabana, mas também dos arredores, especialmente de algumas comunidades de Copacabana. E nós somos cerca de 120 membros, entre adultos voluntários e as crianças que vão de 6,5 a 21 anos. O nosso trabalho é proporcionar uma educação não formal, que ajude as crianças e jovens a se tornarem bons cidadãos, realmente transformarem o mundo em um lugar melhor e se desenvolverem plenamente quanto pessoas.